Semana de lançamentos especiais aqui na Mirai Motors Toyota. A Thais e a Vanessa vão contar todas as novidades do novo Etios 2018 para vocês. E tem um pouquinho do novo Prius, o único carro híbrido da Toyota. Confiram agora que no Maira Convida. A gente está aqui num dia muito especial para apresentar o novo Etios, a linha 2018. Na linha 2018, as mudanças foram a grade frontal, a parte externa também teve alguma alteração. Porém, colocando sempre em evidência que o carro é um carro econômico. Já vem com ar, direção, trava. Painel todo digital hoje na linha Etios. Motor 1.5, motor mais econômico da categoria. Motor 1.5, motor mais econômico. Olá, tudo bem? Assim como a Thais apresentou a linha Hatch, vou apresentar para vocês a linha Sedan. Que também estamos com a linha 2018 na toda versão de Etios. O Sedan, o destaque maior deles seria o porta-malas. Rodas de liga leve, aro 15. A grade frontal é a mesma grade do Etios Hatch. Ele vai ter o pisca no retrovisor, por ser o top de linha. Na lateral, ele tem essa saia, que é um acessório que deixa o carro mais esportivo. E vai ter tão complexo. Se você passar por notebook da tela, ainda assim, vai ser o fim. Vou apresentar para vocês também o Prius, né, ele é o carro híbrido da Toyota, ele já está disponível aqui na Mirai Motors Toyota, venha fazer um test drive, né, ele é o carro, se vocês estão buscando hoje economia, tecnologia, designer, esse é o veículo. Ele é muito econômico, tem muitos opcionais diferenciados, né, como por ser um carro da Toyota, então a gente está esperando você para tomar um café e fazer um test drive conosco. Um beijo, Maíra, até mais! Um beijo, Thaís, um beijo, Amanda, obrigada vocês duas, arrasaram aí dando as dicas do novo Etios 2018, novo design. E o Prius, que é um carro maravilhoso, né, em uma outra oportunidade a gente vai contar tudo sobre ele, porque ele tem muitos detalhes que merecem destaque. Essas foram as principais dicas dessa semana da Mirai Motors, nesse especial direto do Cruzeiro, no Maíra com Vida.